Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu já peço desculpas que eu estou sem microfone, eu estraguei mais um, gente, eu não sei o que acontece comigo e com esse microfone, mas é um vídeo que eu queria fazer em dezembro e já demorei demais para fazer ele, então vamos assim mesmo, eu espero que fique bom e que o som esteja bom para vocês também, tá? Nesse vídeo eu queria falar para vocês a importância de você ter os cartões de acumular pontos nesse ano, e na verdade não foi nem no ano inteiro, né, o ano de 2023, eu cheguei a acumular mais de 70 mil ienes em pontos, gente. É muito dinheiro e, tipo assim, é só você pagar normal, fazer as suas compras normais, só que antes disso você apresentar o cartão de ponto ou então pagar através de aplicativos, né, como o PayPay, por exemplo, que eu já fiz vídeo aqui, eu vou deixar no final para vocês, caso vocês ainda não usem o PayPay, o Ayupay também, cartões de crédito mesmo, né, pagando como cartão de crédito você acumula pontos também, né, não aquela compra parcelada, viu, é aquela compra que você paga em uma vez, né, passa o cartão de uma vez e você paga no final do mês, não é para parcelar não, mas olha, aqui no Japão tem, eu acho que praticamente são três cartões de pontos de pontos os mais usados, né, que o Uracu tem ponto, na verdade é um cartão vermelho, só que eu tenho a versão Edge, mas eu uso para acumular pontos mesmo, tem o DePoint também e tem o DePoint, né, dependendo do combine, dependendo da loja, tem algumas soluções, o AroPoint, né, o Uracu tem, outras o DePoint e outras o DePoint, né, e normalmente esses cartões você consegue nos próprios estabelecimentos que aceitam, tem alguns você tem que pedir, em alguns tem ali para você mesmo pegar o cartão e começar o e começar, e também você consegue registrar eles nos aplicativos, porque a maioria desses daqui já tem o aplicativo próprio para você acumular pontos, né, como eu já tinha o cartão físico, o que que eu fiz? Eu registrei o número do meu cartão nos aplicativos, eu até vou fazer um vídeo mostrando como que registra o Uracu tem ponto, né, no aplicativo, mas caso você quiser só usar o cartão, é só passar ele antes de passar a sua compra, né, entregar para atendente ou passar na maquininha, a pessoa te explica como que você faz, né, ou eles, então você apresenta eles e eles lêem o código de barra, com uma maquininha, super simples, na verdade, e normalmente toda vez que você passa, né, se você tem pontos, ele te pergunta, ah, põe em todos que vai mascar, né, normalmente é essa pergunta que eles fazem, é tipo, você quer utilizar seus pontos? Daí você usa ou não? Então, eu gosto de acumular eles para somar no ano, no final do ano, e ver quantos pontos que eu acumulei, nesse vídeo eu vou te mostrar quantos que eu acumulei, tá? Além desses pontos, desses cartões de pontos, tem, por exemplo, os próprios cartões da loja, que nem esse aqui do Canjón, por exemplo, esse aqui é de um mercado FreeSame, esse aqui é de uma farmácia, Aoki, Kusuri no Aoki, esse daqui era de uma loja de eletrônicos, tem um cartão do Yamada também, né, que é uma loja de eletrônicos, e esse daqui é de um ou outro mercado. Então, normalmente você vai identificar quais mercados que você gosta mais, o que você acha mais baratos, ou o que você acha que tem produtos de melhores qualidades, né, da sua preferência. Então, veja se esses cartões, esses mercados, quer dizer, tem os cartões de fidelidade, né, cartões de ponto próprio dele, porque, gente, cada pontinho soma, cada iene conta, cada compra conta, cada compra soma, e eu vou mostrar, então, quanto dinheiro que eu acumulei esse ano, e não foi pouco, não. Olha, eu vou começar mostrando quantos pontos que a gente acumulou com o AUP do Leandro, olha, foi 32.854 ienes, é muito dinheiro, e ainda está por entrar, isso foi no ano passado, tá, ano de 2023, e olha, ainda está por entrar 3.351, mas esse daqui eu vou acumular todo o ano de 2024, para poder usar, para poder mostrar mais um vídeo no ano final de 2024. E esses pontos que eu falei do Leandro, esses 32.000, alguma coisa, gente, ele não foi no ano inteiro, não, ele foi a partir de maio, mais ou menos, porque a gente trocou de celular em abril, final de abril, e a gente usou todos os pontos que tinha, para quitar uma parte do celular, né, então, você tem essa opção, quitar a conta da IU com os seus pontos, ou você também pode passar ele para o seu cartão da IU, e pagar as suas compras em outros estabelecimentos, então, é muito bom, né, olha, 32.854 do Leandro. Agora, eu vou mostrar o meu, e o Pay, olha o meu, 7.439 ienes. No ano de 2023, eu acumulei essa quantidade. Não é pouco também, né? Por que o Leandro acumulou mais? Porque a gente tem ligado, o cartão de crédito está ligado à conta do Leandro, então, por isso que na dele acumulou bem mais pontos do que na minha. Um outro aplicativo que acumula pontos, eu já falei dele, gente, eu não canso de falar dele, é o Pay Pay. Olha, eu acumulei 11.557 ienes, e também, esse daqui foi a partir de mais ou menos abril do ano passado, maio, eu lembro a primeira compra que eu fiz, o primeiro pagamento que eu fiz, foi para pagar o chaquem do carro, isso mesmo, o chaquem do carro. Custou, acho que 55 mil, se não me engano, eu ganhei uns 500, uns 500 ienes de pontos, tá? Então, olha, 11.557 do Pay Pay, também não é pouco, daí, olha, da farmácia, essa que eu mostrei aqui, costurei no AOC, é uma farmácia que eu acho bem mais em conta, eu gosto, estou acostumado com ela, e ela, cada vez que você acumula 500 pontos, ela te dá um tiquezinho assim, né? E o que acontece? Se você juntar três, de vez de ser 1.500, eles viram 2.000 ienes, então, eu estou juntando, para receber mais um, e poder pagar, e ele virar 2.000 ienes, só que você tem que tomar cuidado com a data de validade, tá? O meu tem validade, o mais antigo tem validade, e até mês de junho desse ano, então, se eu não acumular mais 500 pontos, para poder ganhar mais um tiqueto, então, eu vou usar antes, né? Se não, eu vou esperar juntar três, para virar 2.000. E olha esse daqui, do mercado FreeSafe, esse daqui também, a cada 250 ienes que você acumula, eles te dão esse daqui, e ele vale 250, e do mesmo jeito, se você acumular três, ele vira 1.000 ienes, né? E esse daqui não tem data de validade, então, sempre tem que ver, como compensa mais usar seus pontos, né? Seus tickets de desconto, né? E esse mercado ainda, ele tem um convenio, um posto de gasolina que a gente usa, né? Então, a gente sempre está comprando nele, para ganhar um código QR, que mostrando, na hora de colocar gasolina, ele abaixa 5 ienes por litro a gasolina, eu já fiz um vídeo também, eu vou deixar aqui para vocês, também, esse vídeo, caso você for estar aqui, ou, provavelmente, na sua cidade, tem algum convenio desse tipo, né? Para você entender como que funciona. Um dos outros pontos, que eu acumulei esse ano, é desse aplicativo, olha, eu já fiz um vídeo também desse aplicativo, gente, eu vou deixar muito vídeo no final para vocês, 8.459, esse daqui, você tem que fazer missões diárias, tá? Olha, por exemplo, se eu apertar aqui, mais uma vez, aqui, será que foi? Foi. Estava em 8.459, agora foi para 8.460, tudo que tiver assim, para acumular pontinhas, assim, que dá para eu fazer, eu faço, né? No caso desse aqui, eu acumulei esse dinheiro, então, está sumando no meu acumulado de pontos do ano passado, né? Outros pontos que eu acumulei, né? Ou recompensas, foi no iHerb, eu também já fiz um vídeo para vocês explicando como que ganha pontos, ou como que ganha dinheiro, na verdade, esse daqui é recompensa em dinheiro. do iHerb, olha, eu tenho disponível, isso porque eu já fiz uma compra de graça, eu também já fiz um vídeo mostrando minha compra de graça do iHerb, olha, 35 dólares, ponto 62, né? 35,62 dólares. Se eu for converter isso em ienes, que agora o iene está 150, mais ou menos, dá 5.343 ienes. E, gente, esse daqui é praticamente sem fazer nada. Eu compartilho o link, porque o iHerb é uma loja que eu acho que quem mora aqui no Japão precisa conhecer, porque vende coisa que a gente não acha na farmácia, creme, suplementos, acha na farmácia algumas marcas, tem outras que não, né? Então, você vai recomendar uma coisa que é boa para as pessoas, é boa. E a pessoa usando o seu código de desconto, ela realmente ganha 5% de desconto no valor da compra dela. Se ela não usar nenhum código, vamos supor, ela vai pagar 10.000 ienes na compra dela. Se ela não usar nenhum código, ela vai pagar 10. Se ela usar o seu código de desconto, então ela vai pagar 9.500. Isso realmente acontece. Você vê na prática, na hora que insere o código de desconto, já baixa o valor da sua compra. Então, assim, você só ajuda a pessoa e também vem esse 5% de desconto para você, tá? Então, também soma nos meus pontos, no meu dinheiro do ano passado, e eu vou ver o que mais que eu tenho aqui. Do mercado, que eu mais uso, que é o Beixa, eles tinham cartão físico, mas daí eu passei para o aplicativo, que é bem mais fácil. Eu só mostro o celular para eles, e eles colocam, olha, eu acumulei 2.453. E esse também não é do ano inteiro, não, porque eles começaram a, eles criaram esse aplicativo, esse sistema de pontos, não faz muito tempo, porque entrou a concorrência, né, que esse mercado daqui, o FreeSend, daí eles ficaram mais espertos, né, temos que criar fidelidade com os nossos clientes, daí eles criaram esse cartão de ponto, e assim que eu vi, eu já peguei meu cartão de pontos, e já acumulei 2.453. Eu estava todo dia, toda a compra que eu estava fazendo lá, me coçando para usar esses pontos, porque eu gosto de usar, como eu falei, né, no final de dezembro. Mas eu queria fazer esse vídeo para mostrar para vocês, para incentivar vocês, a também ir atrás desses cartões de pontos, a gente só temos a ganhar com isso. E eu acho que esse daqui é o último que eu vou mostrar para vocês, o que eu falei lá, esse daqui, o Aro Ponto, né, que eu fiz o registro aqui no meu celular, olha, 860 pontos, 860 pontos. Gente, como eu gosto de aproveitar esse tipo de coisa, esse tipo de tudo. E, gente, se eu for sumar tudo, olha, o Eiu do Lê, o meu Eiu, o meu PeiPay, o iHerb, o mercado, o mercado Beixa, a farmácia, o FreeSafe, não sei se eu já falei FreeSafe, mas, gente, tudo, 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 deu 70.215 ienes, gente, é muito dinheiro, 70 mil, no mínimo, são 10 dias você trabalhando lá na fábrica, no mínimo. Então, assim, realmente, comece a usar esse vídeo para incentivar você a usar seus cartões de ponta, aproveitar essas promoções que tem, não são bem promoções, mas essas, hum, vantagens, né, que a gente tem por frequentar algum mercado, ou por usar algum aplicativo, ou por usar o cartão de crédito, de maneira inteligente, tá, não é para pagar parcelado, cartão de crédito, os juros de cartão de crédito, são os juros mais altos que a gente tem, que a gente pode pagar. Então, não utilize o cartão de crédito para pagar parcelado, mas sim para benefício próprio, para acumular pontos, né, para pagar de maneira inteligente. Me conta, então, o que você achou desse vídeo, eu espero que tenha gostado, espero que tenha incentivado você. Se você pegou recentemente algum cartão, ou sabe onde que acha esse cartão, comenta aqui para ajudar quem, quem não tem nenhuma ideia, mas que nem eu falei, nas lojas que aceitam os cartões de ponto, normalmente você consegue pegar lá, tá bom? Então, é isso, esse vídeo, espero que tenha gostado, que tenha ajudado você, espero que tenha ficado bom pelo som, tá, desculpa se não ficou tão bom, mas eu já estou indo atrás de um outro microfone, gente, o segundo que eu já estraguei, meu Deus do céu. Mas, tá bom, é isso, se cuidem, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.